A gente abre essa edição do Hora 1 com imagens dramáticas. No registro de um morador, passageiros que estavam num ônibus lutam para sobreviver em meio a uma forte enxurrada. Até o momento, a informação é de que duas pessoas que estavam nesses ônibus morreram e pelo menos uma está desaparecida. São imagens fortes que mostram a dimensão da tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o drama de quem se viu no meio do temporal, tentando salvar a própria vida. No Rio! Vamos lá. 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 A tia e a nenenzinha, filha da minha filhada de baixo, um bebezinho de um ano. Mas a morte de Maria Eduarda foi confirmada horas depois. Nessa rua, tudo foi arrastado pela correnteza. Cuidado! Luiz Felipe estava dentro de um carro e conseguiu sair, mas viu outros motoristas sendo arrastados. Escutei o barulheiro, o moleque dentro do carro, me ajuda, me ajuda, não deixa eu morrer não, não deixa eu morrer não. Comecei a socar, socar, socar o vidro de trás, aí ele quebrou. Estas imagens mostram a tentativa dramática de resgate dos passageiros de dois ônibus que caíram no canal. Entre eles havia crianças. Desesperados, muitos tentavam se salvar saindo pelas janelas e com a ajuda de duas escadas. Mas a correnteza era muito forte. Pouco depois, os ônibus afundaram. E algumas pessoas foram levadas pela enxurrada. Uma está desaparecida. Os pais de Daniela de Almeida, de 31 anos, também buscavam a filha em um ônibus inundado. Ela me ligou, mãe, eu estou dentro do ônibus, só que não sai de onde você está não, que está chovendo muito. Falei, ah, tá. Depois ela mandou isso aí, que estava chovendo, que já estava entrando água na calçada, aí depois do ônibus. Aí ela mandou outro, a água estava muito forte. Aí ela falou, meu ônibus está balançando pra caramba. Falei, minha filha, sobe em cima do banco, não fica desesperada. Falei, mãe, tá todo mundo nervoso. Depois daí não consegui mais falar com ela. Não sei mais onde procurar, não sei mesmo, estou desesperada, cara. No meio da tristeza, um alívio. Essa idosa centenária foi resgatada e levada até a ambulância numa retroescavadeira. Tá viva? 100 anos. Outro resgate ainda mais difícil. Uma mãe com um bebê de 8 meses. Ela teve que enfrentar o medo. Com a ajuda dos bombeiros e de um helicóptero, os dois foram salvos. Foi meio tenso por causa do bebê, né? Ele ficou muito nervoso, chorou muito. Eu tentei acalmar ele, diminuir o barulho, né? O vento nele. Foi uma sensação de alívio, de... Vamos sair, vamos ser resgatados, vamos continuar vivos, né? São imagens e relatos impressionantes, como essa história da Priscila que nós acabamos de mostrar. A repórter Lívia Torres percorreu as ruas do centro de Petrópolis e ouviu relatos de moradores sobre a tragédia. Aqui no centro, as marcas da enxurrada estão por toda parte. Principalmente aqui no centro histórico, ali é a casa da Princesa Isabel. Tem um carro que foi parar lá dentro. Ele está sendo rebocado nesse momento, agora no meio da tarde. Logo ali do lado, olha, outro carro com vidro quebrado, cheio de lama, com muito mato também dentro desse carro. Esse outro praticamente tombado dentro do rio. A Samara estava dentro de um ônibus que estava aqui no centro quando começou a chuva muito forte. Samara, como é que foi a tua sensação na hora? Bom, na hora que começou a encher, eu tentei ser otimista, mas depois, quando a água invadiu em grande proporção o ônibus, a sensação que eu tive é que eu não teria como sair. E que aí seriam meus últimos momentos. Um trauma muito forte. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Uma cidade tão bela, de lindas histórias, né? Uma cidade imperial. E a gente vê, assim, tudo sendo destruído, né? Tudo que a gente viveu, os caminhos que a gente fazia com nossos amigos. Desde criança, tudo foi embora. E foi tomado por uma lembrança tão triste, tão difícil. Nesse outro trecho da Washington Luiz, aqui bem perto do rio Quitandinha, dá pra ver que o asfalto cedeu quase que por completo. Os carros têm que fazer a meia volta, porque não passa veículo por aqui. Quem passa por aqui é só a pé e, mesmo assim, se arriscando um pouco. Essa é uma rua que tem muito comércio. Então, muitas pessoas colocaram, olha só, móveis, sofá, aqui do lado de fora. É uma dor muito grande, hein? Fiquei a tropa, gente, isso aí, a draga, hein?